O cenário de grande preocupação nesse momento é que nós temos uma grande quantidade de incêndios ainda ocorrendo por aqui e muita fumaça com o ar ainda muito poluído. Nesse mapa a gente consegue observar a poluição que nós temos nesse momento. Aqui as áreas em vermelho e em roxo indicam que nós temos aqui partículas de ar, que partículas de poluição no ar que são extremamente inocivas, perigosas para a saúde e que elas podem sim acabar adentrando os pulmões e gerando danos. Todas as áreas que estão em vermelho e áreas em roxo é onde nós temos essa alta concentração desse ar ruim, de péssima qualidade. Áreas ali da Bolívia que ficam próximas ao Brasil, áreas próximas ao Acre, áreas próximas à Rondônia e Amazonas estão sofrendo com uma grande quantidade de poluição nesse momento. Infelizmente é provável que essa baixa qualidade do ar volte novamente aqui para a região sul do Brasil já dentro das próximas 48 horas, trazendo consigo novamente aquela possibilidade de haver ali o céu acinzentado, aquela probabilidade de haver o sol em tonalidade rosa novamente, juntamente com aquele ar desagradável para se respirar. Esse cenário pode ocorrer em áreas do Rio Grande do Sul, dividindo o estado ao meio, sempre sentindo a Santa Catarina com condição favorável para esse tipo de evento, e áreas de Santa Catarina no interior, mas também pode acabar chegando aqui no litoral. E conforme for avançando o tempo, se nós tivermos uma concentração grande de fumaça por aqui novamente, nós teremos então mais uma sequência de fumaceiro indo também novamente para o sudeste. Modelos de previsão destacam que a frente fria virá aí já nos próximos dias, entre o dia 31, sábado, e o dia 1º, domingo. E é aquela frente fria de nível clássico, ela vem acompanhada de um ciclone extra-tropical na altura da Argentina, o que vai fazer com que ela acabe sendo impulsionada para outras regiões aqui do sul do Brasil, e eventualmente até chegando no sudeste. Então nós teremos aí um aquecimento durante os próximos dias, antes da chegada de uma nova frente fria com uma nova massa de ar polar. eu não vou oubesse passaporto na entrada da Argentina.